Agora sim. Como é o nome disso aqui? Agora eu vou subir aqui o cruzeiro, ó gente. Cruzeiro ali, ó. Tá vendo? Ó a subida aqui, como que é. Vou subir aqui, vou fazer um vídeo pra vocês verem. Aqui é o cruzeiro do Paretama. Ui! Aqui é o cruzeiro, gente, ó. Do Paretama, ó. Tá bom. Tô aqui no Paretama, sertão do Pernambuco. Na terra do meu esposo. Esposo, marido, sei lá. Ai! Pra descer que vai ser osso. Tem um corremão aqui, gente, ó. Onde é aqui, ó. Tá vendo? Cruzeiro aqui, ó. Ai! Legal aqui, gente, ó. Vou mostrar daqui pra baixo pra vocês, hein. O marido já sentou ali. Ai! Subi. Cansei, gente, mas subi. É que eu tinha que pagar. Tirar da lixeira. Ai, gente. Como que eu subo aqui? Espera aí que eu subo. Ui! Os pés... Os pés, gente, já tá doendo. Olha, gente, lá pra baixo, ó. Tem aqui. Ó. Tirar o... Palsiça ali, ó. Olha o cruzeiro ali, ó. É uma cruzeira isso aqui, ó. Olha o cruzeiro ali. Vai ficar aqui, ó. Aqui. Senta aí, não. Saiu enterrado aí, homem. Sai daí. Sai daí, homem. Sai daí, Cícero. Sai daí, velho. É esse primeiro, Cícero. O rei da tema. Não precisa dar a ligada do tema, né? Ainda passa a mão. Eu vou ler isso aí primeiro, Cícero. O que é isso? Olha, gente. Olha o gruto ali dentro. Acho que tem água enterrada ali dentro. Tem nó. Olha o rei da tema ali, ó. Perto do cruzeiro ali. Isso também temor demais. Tem água enterrada isso ali, ó. Sentinho sim. Eu acredito que tem. Esse joinha. Deixa eu ler isso aqui. É bom fazer isso aqui. Olha, gente, como que é. Mesmo coisa que são Jesus Cristo, né? Foi no tempo de Deus. Olha. Deus é Deus, né, gente? Olha, gente. Essas pedras aqui. Parece que foi o ser humano que colocou. Mas não foi, não. Parece que foi o ser humano que colocou essas pedras aqui, ó. Pra vocês verem. Isso é uma pedra, gente, ó. Parece que foi o ser humano que colocou essas pedras aí. Foi Deus. Isso aí é Jesus Cristo. Nosso Pai. Olha aqui, ó. Vocês viram. Olha. Pedra aí, ó. Acho que tratou nenhum. Põe uma pedra dessa pra pôr em cima aqui, não, né? Olha. Brotada do chão. Deus mesmo que deixou. Entendeu, gente? Olha aqui. Vai pra lá. Vai. Cuidado, não. Meu marido. Olha aqui, nadão aqui em cima. Ah, não tem. Essas pedras aqui é do tempo de Cristo. Ó. Mas o pavão é joio, hein? Olha pra lá. Olha que bonito, gente. Dá pra vir por aqui, não. Tá fechada a ladeira. Olha, gente. Esse é o cruzeiro. Isso aqui é uma torre de telefone. E tem uma cruzada em cima de cruzeiro. Olha. Olha o cisco. Tá bem, senhor? Já mostrei, senhor. Fiz o vídeo de tudo isso aqui tudo. Olha. Para ele, quer que eu faça o vídeo. Vem, né? De fumar aqui em cima e beber. Tá vendo? Cor de cigarro. Olha, gente. Bonita essa pedra, né, gente? Eita, pois abriu lá. Aqui foi o ser humano que fez. Agora aqui não. Essa pedrona aí não. Essa pedrona aqui. Foi Deus que deixou. Pois é, gente. Tá louca bem aqui nesse cruzeiro. Que sabe que é o cruzeiro. Que bonitinho. Somos turistas aqui. Olha que legal. Pode ir, moça. Ai. 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 Sai. Tem escada aí para subir, não, né? Não, porque é. Hã? Ai, gente. Eu vou lá, né? Tô daqui, já tô filmando. Olha as pedronas bonitas aí, ó. Parece mentira, hein? Vocês poderiam ter pintado essa parte aqui também. Imagem da santa ali. Olha lá. Vou sentar aqui e dar uma ver o tênis. Tá vendo o pé? Olha, gente. Coisa bonita. Olha lá. A cidade. Essa cidade aqui, tu pode até, mas não é tão pequeno. Grande, não. É pequena. Ó. A igreja. Andei aqui tudo, gente, ó. Andei por aí tudo, ó. Tem um cheiro de podre. Olha. Olha. Pois é, gente. É assim, ó. Aqui, ó. Que bonita. De novo as pedras que são Jesus Cristo. Aí o pessoal foi pintor, né? Mas aí é do tempo de Cristo, né? Quando começou o mundo. Olha. Aqui as pedras pintadas, o estudinho deixou sem pintar. Agora ele foi esperta, aquela casinha. Essas pedras aqui é do tempo de Cristo. Eu falo o tempo de Cristo, né? Não sei. Sei que foi Deus. É o tempo de Deus essas pedras. Bonito, né? Muito bonito. Muito bonito. Aquela serra ali, se você é a justiça. Aqui chama o Cruzeiro. de Ituparitama. Aí tem um turista ali. Deus. Ó. Olha a torre da igreja lá. Lá tudo é sítio. Aqueles matos lá em cima é sítio. Lá tudo é sítio. Fazenda. Olha os caminhões vão. Pra lá também. Fazenda. Tudo pertinho da cidade. Os sítios aqui que faz a cidade. Mas aqui é sítio longe também. Entendeu? Tem sítio bem longe também. Uma merenda de baixo. Subir mais. Vamos descer? Vou descer e filmar. Cuidado aqui, viu, salsiça. Vou descer por aqui devagar. Vou descer por aqui, por aqui. Olha. Tá um cheiro de bicho podra aqui. Acho que é rato cachorro, sei lá. Não, o cheiro é ruim. A casa da grata também. Olha essa pedra. Parece que o ser humano pegou por cima da outra. Mas não foi, não. Acredito que não. Tem externo aqui ainda. Agora aqui eu vou descer garrada na... Olha a direita. Tem que descer. Ainda bem que esse corre monstro. Não tem medo de conseguir descer nem a palca. O que eu falei aqui da rapaz? A gente vinha, cisco. Aqui em cima. Pé de pião roxo. Esse pé de planta que tem bastante dele aqui. Põe a mão na boca, tá? Esse pé daqui é que foi o ser humano que jogou. Aquela ali já é plantada ali mesmo. Mas tá vindo lá de cima. Vocês veem lá o cruzeiro. Aqui tá cheio de borboleta. Borboleta em alguma malerinha. Lá em São Paulo, aqui também foi o tempo de Cristo. Ó, ele só pintou a pedra. Que ele fez que jogaram ali. Esse aqui foi. Eles tombaram pra cá. Ai, mas tá vindo lá de cima, gente. Lá de cima, né? Esse aqui. E nessa vindo de lá. Tá vendo? Tá legal, né? Fiz pra vocês terem seguido. Deixar seu like. Inscrever no canal. Tá de pronta pra mim. Inscrever no canal. Você pode mandar para o Cristo. E deixar seu like. Inscrever no canal. Compartilhar. Ai, muito obrigada por tudo, gente. Assiste esses vídeos aqui. Quero ir daqui do Paretama, do sertão Pernambuco. Que bonito. Vamos. Olha lá. Vê de lá de cima, ó. Outra vez eu falo de lá de cima. Fiquei empolgada. Cuidado. Olha o cara olhando pra lá e entra aqui. Tem que te atropelar. Sacana. Tchau, gente. Um abraço a todos. Ó, gente. Vamos lá pra cima. Essa venda de venda aqui. Lá em cima. Com o sol na minha cara. Olha o pessoal aqui, ó. Tá a roupa que está andando na rua. Essa é a sua vela. Olha que linda. Bonito, né? Flores. Onde eu vou fazendo vídeo de flores. Que eu amo pronta. Olha o vela aí. Cachorrinho deitado. Boa. Uma casa bonita aqui também. Tão andando aqui na rua de Tuparetama. Pernambuco. Ó, um cachorro gordinho na rua. Ah, eu vou pela sombra. Igual disse o ditado. Vai pela sombra. Essa moça aqui é igual o rio, ó. Adora pronta. Olha os oazos. Os oazão de pronta aí. Ó, gente. Moleque, ele deixa as motos aqui, ó. Ninguém vai vir embora. Um jardinzinho bonito aqui, ó. Olha o lugar lindo dessa casa. Olha aqui, ó. Olha aí. O nosso terreno é um grande terreno. O terreno do Cícero é maior do que esse. Tá vendendo. O cara quer dar uma enxaria no terreno. Pode ter. O cara quer uns duzentos mil nesse terreno aí. Olha os pés de plantão. Pésão de árvores. Os pais são jovens, mas é bonita. A gente quer o tal castelo famoso. Porque um oitubo mostrou na TV também. Ó, o dono disso aqui morreu de acidente. Castelo. Esse lá que é castelo. Isso é grande, gente. Tem pé de prato. Tem tudo lá. Olha. Tá mais pra uma ruína do que o castelo. Agora, né? Lá dentro, ó. E põe rato com tarabista. Aí, ó. E põe essas coisas aí. Olha o que que ele inventava. Barato. Não mora ninguém. Deixa eu tirar. O dono morreu. Falei na escola. Castelo dele aí. Pézão de fruta aí. Tá aí na fruta, dá cuidado pra fora. Gente, olha o tamanho desse pé de mamão. Cheio de flores. Vem cá cá agora. Vai. Anda, senão o treco aqui trava. O heredal trazendo meu. Obrigado, filho. Vai lá. Ó, Fábio. Teu pai aí, tá vendo? Vem aqui, ó. Vem, bicho feio. Aí, gente. Ó o mandando de cavalo aqui na terrinha dele. Vai pra ali, ó. Ele disse que ia mostrar pro filho dele. Volta pra cá de novo, homem. Ô, abençoado. Ai, gente. Ele na terrinha dele, ó. Tuparetama. No sítio do amigo dele, ó. Fala oi. Fala oi, povo. Chega pra lá, abençoado. Vai mais pra com os cavalos bonitos aí, ó. Vai. Ó. O amigo dele esse aqui é do Zé, ó. Fazer o vídeo só do bicho que vai correndo o cavalo. Ainda bem que você lá tá fazendo o vídeo. Olha, Cristo.